Canal Pretz FC no YouTube, quero falar sobre os brasileiros na Copa Sul-Americana. Primeira fase terminou e dos seis times brasileiros que começaram o torneio, só dois passaram para a segunda fase. Muito pouco e não deixa de ser um vexame também para o nosso futebol. Até porque, vamos lembrar dos adversários. O Bahia passou por cima do Nacional do Paraguai, 3x0 em Salvador e 3x1 lá em Assunção. O Nacional do Paraguai é um time de segundo escalão no Paraguai, os grandes são Olímpio, Servo Portenho e o terceiro é o Libertar. Mas o Nacional já foi finalista da Libertadores contra o São Lourenço da Argentina em 2014. Aí também tivemos o Vasco eliminando o Oriente Petroleiro da Bolívia, que já disputou algumas Libertadores da América, mas também é um time de segundo escalão lá na Bolívia. Os principais são The Strongest e Bolívar. Então, a equipe do Oriente Petroleiro, há muito tempo que não vem chegando no primeiro cenário da América do Sul. Mas o Vasco ganhou no Rio e empatou na Bolívia, conseguiu passar. Os times que foram eliminados. O Goiás caiu para o Sol de América do Paraguai. Lembrando, já falei do Paraguai, o Sol de América também é de segundo para terceiro escalão. Está bem atrás do Libertar, do Deportivo Luquenho, até do Guarani do Paraguai, em termos de repercussão e de momento. E o Goiás conseguiu perder as duas partidas para o Sol de América. Muito mal. O Fortaleza, esse sim, pegou o maior vencedor de Copas, o Independiente da Argentina. E aí todo mundo sabia que os confrontos seriam difíceis, pelo fato da tradição do Independiente e também pelo Fortaleza estar disputando a sua primeira Copa Sul-Americana. E o Fortaleza jogou muito bem as duas partidas. Perdeu por 1x0 lá em Avejaneda. Fortaleza, mas no jogo de volta, dominou o confronto diante do Independiente e caiu no gol qualificado. Ganhou o jogo por 2x1 e caiu no maldito gol qualificado. Então o Fortaleza merece elogios pelas suas atuações. Caiu fora, mas caiu jogando melhor do que o adversário, que é grande, o Independiente da Argentina. Só caiu pelo gol qualificado. Então parabéns ao Fortaleza, que mesmo eliminado no seu primeiro torneio internacional, deixou uma ótima impressão. Aí passamos para o Fluminense, que caiu para o União Lacalheira do Chile. Péssimo, péssimo. Empatou os dois jogos, 1x1 no Rio e 0x0 no Chile. Caiu pelo gol qualificado, mas não jogou bem em nenhuma das duas partidas. Vexame. E também o Atlético Mineiro, que perdeu seu treinador do Damel, que ficou indefensável depois das más atuações do time. O Atlético perdeu lá em Santa Fé, União Santa Fé, o 18º colocado do Campeonato Argentino. Perdeu por 3x0 fora o baile e ganhou por 2x0 em Belo Horizonte, mas faltou bola para conseguir reverter a situação. Então, dos seis times brasileiros que começaram a Copa Sul-Americana, que virou um torneio importante, que dá prestígio internacional, que dá boa premiação, que faz com que o time campeão dispute a Recopa do outro ano, do ano seguinte, e também vá direto para a fase de grupos da Libertadores. E aí? Dos seis, só dois passam para a próxima fase. O que a gente precisa fazer? A gente precisa reavaliar um pouco os métodos de trabalho dos brasileiros, que estão caindo para times de outros escalões da América do Sul, que não foram tão tradicionais assim. Então, tirando o Fortaleza, que caiu de pé e jogando melhor do que seu adversário, os outros três, Goiás, Fluminense e Atlético Mineiro, foram péssimos. O Bahia e o Vasco, me parece que, agora é sorteio, podem ter uma vida longa até na Sul-Americana. Mas entre Bahia e Vasco, no momento, eu aposto mais no Bahia do que no Vasco da Gama para as próximas fases. Vamos ver se haverá sorte no sorteio, para que as duas equipes consigam adversários mais fáceis nos torneios, nas fases de mata-mata, que já começaram, mas a partir da segunda fase, porque depois, aí os times que estão na Libertadores, os terceiros colocados, os eliminados, vem para a Sul-Americana. E aí o torneio também aumenta a sua dificuldade. Então, parabéns Vasco, parabéns Bahia, que se classificaram, e parabéns ao Fortaleza, que mostrou um ótimo futebol, mas não passou. Ok. Os outros três, Fluminense, Atlético Mineiro e Goiás, precisam, sim, se reforçar e se reformular a curto prazo, para que não deem mais vexame. É isso de Copa Sul-Americana, aqui no canal Pretzel FC, sempre fazendo conteúdos para vocês. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Se vocês gostaram do vídeo, deem aquele like e também ativem o sininho para receber conteúdos exclusivos do nosso canal. Muito obrigado sempre, estamos sempre por aqui e queremos chegar o mais longe possível, contando com o apoio de todo mundo que está aqui conosco. Grande abraço a todos e até a próxima.